Música Um dia inteiro dedicado a mulher em comemoração ao mês delas. A ação Segredos de Mulher, realizada pela Assessoria de Políticas Públicas para Mulheres, tem por objetivo apresentar temas como os cuidados com a saúde e a beleza para elas. Logo cedo, um grupo se concentrou na Praça dos Emancipadores para uma caminhada. Ana Carolina era uma delas. Bom, comemorar o Dia das Mulheres é sempre importante, né? É uma luta diária e eu acho que reunir mulheres para falar da importância desse dia, por direitos, por saúde, por lazer, é importantíssimo. A gente sempre topa e todo ano a gente reforça a importância da data. Dona Odila também fala da importância do Mês das Mulheres. Um dia muito importante, dia da mulher, dia que ela se sente mais importante ainda. Mostra, se diverte, mostra o quanto é bom ser mulher. O dia 8 de março é conhecido internacionalmente como Dia das Mulheres. E hoje, dia 5, aqui em Cubatão, esse grupo de mulheres está fazendo essa reunião para fazer uma caminhada em homenagem a elas. Portanto, viva as mulheres! Viva! É um dia muito importante, né? Na verdade, não deveria ser um dia só. Dia das Mulheres são todos os dias. Todas as mulheres, donas de casa, empresárias, médicas, merecem um dia dedicado a elas para mostrar a nossa força, para mostrar que somos capazes, que somos iguais a todo mundo, independente da classe social. Dentro da prefeitura, um grupo de senhoras do Lar Fraterno distribui corações, calendários e frases motivacionais a todas as mulheres. Dona Nelma também estava presente. Muito lúcida, a senhora deixou um recado para todas as mulheres. O que a senhora acha da violência que está sendo praticada contra as mulheres ultimamente? Acho um absurdo, né? Que deviam respeitar mais. Você gostaria de deixar algum recado para as mulheres que estão nos assistindo, referente a esse Dia Internacional das Mulheres? Quer mandar algum recado? Eu sei que é um dia importante, né? Assim se lembrar de nós, mulheres, e nós ficamos muito felizes, né? Além disso, outras atividades foram promovidas no Centro de Referência da Mulher. Uma palestra sobre saúde para elas foi conduzida pela médica ginecologista Viviana Zaparol Menezes. Acho que o Dia Internacional é todos os dias mesmo, porque todos os dias a gente mata um leão, né? Para viver, para suportar algumas situações difíceis, né? Mas para a gente conseguir vencer dia a dia. Também oferecidos cortes de cabelo, sobrancelha, escova, manicure e aferição de pressão arterial. Esse dia surgiu exatamente pela falta de importância que nós tínhamos. Então nós trazemos esse dia para mostrar como a doutora Viviane, né? Ela veio trazer sobre a saúde da mulher e principalmente o empoderamento que você é e você pode. Então esse Dia Internacional para trazer ao conhecimento da mulher, para que ela possa se entender, compreender que ela tem valor e ela pode sim. Então parabéns para nós. A luta é grande. Há muitas coisas ainda para se vencer, mas nós somos vencedores. Música